A Organização Mundial da Saúde divulgou um relatório em que afirma que o número de mortes por tuberculose pela primeira vez equivale ao número de mortes por HIV. Em 2014, no mundo todo, mais de 1 milhão e 100 mil pessoas morreram de tuberculose. É a primeira vez em que as infecções por tuberculose se equivalem com as de AIDS, como a principal causa de morte por doenças infecciosas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a tuberculose foi a causa da morte de 1 milhão e 100 mil pessoas no ano de 2014, enquanto que 1 milhão e 200 mil pessoas morreram em decorrência de infecções por HIV e AIDS. A organização disse ainda que, desse total, 400 mil pessoas estavam infectadas com as duas doenças. O relatório traz dados de 205 países e o resultado indica tanto a disparidade no financiamento de tratamento contra a tuberculose quanto um avanço no número de acesso ao tratamento contra HIV em relação à década passada. Para a ONG Médicos Sem Fronteiras, o relatório serve de alerta de que muito trabalho ainda é necessário para reduzir os danos da tuberculose, uma doença antiga e que tem cura. Para a ONG Médicos Sem Fronteiras